Eu vou junto com vocês. Não, fica aqui. Não, eu não vou deixar dois homens sozinhos na cozinha. Eles se viram. Eu quero conversar com você. Mas eu não quero. Por que a gente não volta? A gente tava se curtindo tanto. Eu não sei se você merece. Eu vou tentar ser melhor. Eu prometo. Desculpa a grosseria que eu fiz com você. É que eu tava cansado e... Você podia ficar cansado outras vezes. Agora eu não quero. Me dá uma chance? Tá, eu vou pensar no seu caso.